Neste vídeo, quero familiarizar-vos com os números negativos. Também quero que aprendam como somá-los e subtraí-los. Quando os encontraram pela primeira vez, até vos podem ter parecido um pouco misteriosos. Quando contamos coisas, contamos sempre com números positivos. O que significa um número negativo? Quando pensamos nisso, todos nós encontramos números negativos no nosso dia-a-dia. Vou dar-vos um exemplo. Antes de vos dar um exemplo, a ideia geral de um número negativo é um número menor do que zero. Pode até soar-vos um pouco estranho e abstrato, mas pensemos em alguns exemplos concretos. Vamos supor que estamos a medir a temperatura. Pode ser em graus Celsius ou graus Fahrenheit, mas aqui será em graus Celsius. Vamos desenhar aqui uma pequena escala no qual possamos medir a temperatura. Então, digamos que isto é o zero Celsius, este é o 1 grau Celsius, 2 graus Celsius, 3 graus Celsius. Agora, digamos que está um dia frio e estão 3 graus Celsius. Alguém prediz o futuro e diz-nos que estará mais 4 graus mais frio no dia a seguir. Então, qual será a temperatura? Como podemos representar o frio? Bem, se fosse só 1 grau mais frio, ficariam 2 graus. Mas sabemos que são 4 graus mais frio. Se ficasse 2 graus mais frio, seria 1 grau. Se ficasse 3 graus mais frio, seria 0 graus. Mas 3 graus não é suficiente. Temos 4 graus mais frio. Portanto, na verdade, vamos ter de descer 1 grau abaixo de zero. A esse 1 abaixo de zero, chamamos de menos 1. Podemos ver isto de uma reta numérica, em que avançamos para a direita do zero, quando são números positivos, e avançamos para a esquerda do zero, quando temos menos 1, menos 2, menos 3. Teremos de, dependendo de como pensarmos nisto, considerar números negativos maiores. Mas quero tornar isto bem claro. Menos 3 é menor do que menos 1. Há menos calor no ar quando estão menos 3 graus do que menos 1 grau. Está mais frio. A temperatura é menor. Vou deixar isto bem claro. Menos 100 é muito menor do que menos 1. Podem olhar para o 100 e para o 1 e ter a reação de que 100 é maior do que 1. Mas, se pensarem nisso, verão que menos 100 significa que há falta de algo. Menos 100. Se estão menos 100 graus, há uma falta de calor. Portanto, há menos calor do que se estiverem menos 1 grau. Vou dar-vos outro exemplo. Digamos que tenho 10 euros no banco. Agora vou às compras, porque me sinto bem com 10 euros que tenho. E gasto 30 euros. Digamos que tenho um banco muito flexível e que me deixa gastar mais dinheiro do que tenho. Um banco assim existe mesmo. Portanto, gasto 30 euros. Qual será o total da minha conta bancária? Vamos desenhar uma reta numérica. 10 euros no banco. Talvez tenham já uma resposta intuitiva. Vou ficar a dever dinheiro ao banco. Vamos escrever isto aqui. Amanhã, qual será o total na minha conta bancária? Bem, se tínhamos 10 e gastámos 30, há 20 euros que têm de vir de algum lado. E esses 20 euros vêm do banco. Portanto, vou ficar a dever 20 euros ao banco. Assim, a minha conta bancária vai mostrar quanto é que eu tenho. 10 menos 30, que é menos 20 euros. Portanto, amanhã na minha conta bancária vou ter menos 20 euros. Então, se tenho menos 20 euros, quer dizer que fica a dever ao banco. Nem sequer tenho esse dinheiro. Não só fico sem nada, como ainda fica a dever. Vamos ter o reverso. Aqui tenho dinheiro para gastar. Se tenho 10 euros no banco, quer dizer que o banco me deve 10 euros. Tenho 10 euros que posso levantar e gastar. Agora, de repente, fica aí eu a dever ao banco. Os papéis inverteram-se. Vamos usar a reta numérica aqui. Espero que isto vos ajude a perceber isto melhor. Aqui temos o zero. Vamos começar com 10 euros. E se gastarmos 30 euros, quer dizer que temos de andar 30 espaços para a esquerda. Então, andamos 30 para a esquerda. Se apenas gastar 10 euros, regresso ao zero. Se gastar mais 10, fico com menos 10 euros. Se gastar mais 10 euros depois disso, fico com menos 20 euros. Em cada uma destas distâncias, gastei 10 euros. Gasto os primeiros 10 euros, fico com zero euros. Mais 10 euros, fico com menos 10 euros. Mais outros 10 euros, fico com menos 20 euros. Então, esta distância aqui representa o que eu gastei. Gastei 30 euros. A ideia geral, quando gastamos ou subtraímos ou fica mais frio, é mover-nos para a esquerda. Os números ficam mais pequenos. Sabemos agora, podem ficar mais pequenos do que zero. Podem ser menos 1, menos 2. Até podem ser menos 1,5, menos 1,6. Quanto mais negativo for, mais perdemos. Se estamos a somar, se recebemos o nosso ordenado, por exemplo, movemos-nos para a direita na reta numérica. Posto isto, vamos fazer mais alguns problemas de matemática. Digamos que temos 3 menos 4. Esta é exatamente a mesma situação da temperatura. Vamos começar com 3 e depois subtraímos 4. Portanto, vamos mover-nos 4 casas para a esquerda. Andamos 1, 2, 3, 4. Acabamos no menos 1. Quando começarem a fazer isto, vão compreender o que significa um número negativo. Tentem visualizar a reta numérica e fazer movimentos para a direita e para a esquerda, dependendo de ser uma adição ou uma subtração. Vamos fazer mais alguns. Digamos que tenho 2 menos 8. Iremos depois pensar em mais formas de fazer isto em vídeos lá mais para a frente. Mas agora voltamos a fazer a reta numérica. Temos aqui o 0. Vou fazer melhor aqui os espaços. Temos aqui 0, 1 de 2. Se subtrairmos 8, isto significa que vamos mover 8 casas para a esquerda. Então, vamos andar 1 para a esquerda, 2 para a esquerda, andamos 2 para a esquerda para chegarmos ao 0. Quando temos de andar mais para a esquerda? Já andamos 2 para a esquerda. Para chegarmos ao 8, temos de andar mais 6 para a esquerda. Então, vamos ter de andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 para a esquerda. Bem, onde ficamos nós? Estamos no 0. Este é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Então, 2 menos 8 é menos 6. 2 menos 2 será 0. Quando estamos a subtrair 8, estamos a subtrair outros 6. Então, vamos para menos 6. Vamos para 6 abaixo de 0. Vamos fazer mais um exemplo. Este vai ser um pouco menos convencional, mas espero que faça sentido. Vou fazer isto de uma cor diferente. Vamos fazer menos 4, menos 2. Estamos a começar de um número negativo e vamos subtrair a partir daí. Se isto vos parecer confuso, lembrem-se da reta numérica. Então, este aqui é 0. Este é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Portanto, é de onde começamos. Vamos subtrair 2 de menos 4. Vamos andar 2 para a esquerda. Portanto, se subtrairmos 1, ficamos com menos 5. Se subtrairmos outro 1, ficaremos com menos 6. Então, vai dar menos 6. Vamos fazer ainda outra coisa interessante. Vamos começar no menos 3. Digamos que temos menos 3. Em vez de subtrair algo daqui, vamos somar 2. Então, em que ficamos na reta numérica? Vamos começar no menos 3 e somar 2. Vamos andar para a direita. Somamos 1 e fica menos 2, mas se somarmos outro 1, o que temos de fazer? Fica menos 1. Movemos 2 para a direita. Então, menos 3 mais 2 é menos 1. Podemos ver por nós mesmos que encaixa na nossa noção tradicional de somar e subtrair. Se começarmos no menos 1 e subtrairmos 2, devemos obter menos 3. Acaba por ser o reverso disto aqui. Menos 3 mais 2 fica aqui. Se começássemos aqui e subtraíssemos 2, devíamos obter menos 3. E é isso que acontece. Se começarmos em menos 1 aqui, subtrairmos 2 e andarmos 2 para a esquerda, ficamos novamente no menos 3. Espero que tenham ficado com uma noção do que significa lidar com a adição e subtração em números negativos. Vamos ver mais exemplos no próximo vídeo. Aí também veremos o que significa subtrair um número negativo. Bom trabalho!